Uma notícia muito triste, infelizmente, marcou o primeiro show da cantora Tilly Swift em 2023 no Brasil. Uma fã, Ana Clara Benevides Machado, de apenas 23 anos, infelizmente faleceu poucos minutos antes do show. Ela morava em Rodonópolis, Mato Grosso, mas era da cidade de Sonora, no Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada pela TV Globo com parentes da jovem. Segundo a prefeitura do Rio, Ana teve uma parada cardiorrespiratória. Passando mal, não tem nem mais lugar no evento. Abre, gente, abre, gente. Abre pra ela respirar. Abre, abre, abre. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Vai, vai, vai. Aqui, ó. A TV Globo também apurou que o pai e a prima de Ana embarcaram às 6 horas da manhã desse sábado com o destino ao Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Ana chegou ao hospital municipal Salgado Filho por volta das 9 da noite e teve uma parada cardiorrespiratória. Foram feitas várias manobras de reanimação, mas infelizmente ela não resistiu. Durante os shows, muitos fãs e clientes da T4F, organizadora do show, reclamaram da ausência de água. Inclusive, várias imagens mostram que a própria cantora Taylor Swift chegou a distribuir água para os fãs. Triste notícia. Triste notícia.